Música A gente não ia matar, gente não Música 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 Tala, você demitida. Aí ficou aquele silêncio Aí eu olhei pra cara da Tala Aí eu queria segurar na mão dela, daí eu tirei a mão E eu tremendo, e a Stephanie quieta, aí ela começou a chorar Música Música Olá, bom dia Vocês devem encontrar o Sr. Roberto Justus Hoje, às 10 horas No Pátio das Antenas, na Record Música Bom dia Bom dia Walter, Claudio Muito bem Nós estamos aqui no Centro de Transmissão Da Record Todas essas antenas, vocês viram aqui Aliás, Centro de Transmissão nos lembra Comunicação, e a tarefa de hoje Tem a ver com comunicação Vocês têm interagido com um produto maravilhoso Que a Palm Entregou pra vocês O Palm Centro E esse produto Nós queremos deixar Muito claro O quanto ele é importante Para o jovem Hoje em dia Esse produto Ele é o primeiro smartphone Que tem MP3 Foto Vídeo Discagem por voz Tela de toque Teclado profissional E visualização e edição de arquivos Vocês vão ter que Fazer uma divulgação desse produto Em duas unidades Da mesma universidade Cada uma vai ter mais ou menos 20 mil alunos E dentro dessa universidade Vocês vão ter que demonstrar Este produto Se vocês vão montar lá Um palanque Um quiosque O que vocês quiserem É decisão de vocês O que vocês têm que mostrar É o Palm Centro Pra esses jovens Eles entenderem A importante Utilização desse equipamento Na vida deles Como jovens profissionais Que vão ser E estudantes que ainda são O que vai acontecer Nós vamos ter um evento Que vocês não vão fazer Que já vai ser preparado Pela empresa E depois as pessoas Vão ter que se inscrever Através de um site É um site da Palm Onde vão ser feitas As inscrições Para este evento Um grande show Um show muito bacana Do Tony Garrido Nós vamos julgar A capacidade que vocês têm De divulgar esse produto De explicar esse produto Para o jovem A forma como vocês vão fazer Essa divulgação Quem vai ser mais adequado Quem vai conseguir fazer Um trabalho Que o cliente Inclusive julgue melhor E depois Nós vamos julgar A capacidade que vocês vão ter De levar essas pessoas Para o evento E nós vamos contar As pessoas Que cada um levou Para o evento Vocês podem perguntar O que é mais importante Esse peso depois Eu vou dar a vocês Lá na frente Quer dizer O que adianta Eu levar mais gente Se eu fiz uma exposição Ruim do produto Se eu não conseguir Divulgar o produto Como eu queria Isso é ruim O que adianta também E eu fazer uma exposição Espetacular do produto E não levar ninguém Para o evento Também é ruim É um produto muito bacana Muito importante E eu gostaria muito De ver um trabalho Fantástico de vocês Nessas duas unidades Da universidade Que vocês vão atuar Tá bom? Boa sorte a todos Obrigado Obrigado Claudio Obrigado Walter E até mais Boa tarde as equipes Max e Beste Bem vindos ao briefing Do Palm Center O público para o Palm Center É o jovem que tem A preocupação Como você Está trabalhando Estudando Estagiando Enfim Enquanto ele está no trânsito Está no metrô Ele está podendo acessar Os seus e-mails Está fazendo o seu trabalho Do TCC Está fazendo uma consulta Na internet Esse é o conceito Que a gente gostaria Que vocês passassem Aos universitários Que vocês vão abordar Falando um pouco Desse conceito E os convidando Para que eles então Compareçam ao evento Para que tenham um pouco Mais de contato Com a Palm Com a marca E com o produto Um evento Com um pocket show Do Tony Garrido Certo? Mas o mais importante É que esse público Seja identificado Por isso que a etapa Principal que nós consideramos Durante essa apresentação É que vocês exponham O conceito do produto Para que o evento Seja na verdade Uma recompensa Aqueles que gostariam De entrar na comunidade Do Palmo Centro Conhecer melhor o conceito E ter um contato maior Com o produto E não simplesmente Ir ao evento Como uma festa Desgarrada Nesse contexto Nós saímos do briefing Fomos direto para cá Para a unidade Que a gente vai De fato divulgar Toda a promoção E fazer a promoção Do evento Aqui na Uninor O stand viria Daquela coluna Até essa coluna aqui Tá Certo? Da gente colocar Os computadores aqui na frente Colocaram as duas TVs Uma de virada para lá Outra virada para cá A gente está cheio de ideias bacanas Em relação ao nosso espaço Para as pessoas Que estão interessadas Na Palma De fato Irem no nosso stand É um plástico grosso Tá? E nele branco Ele imprime O que a gente quiser Nesse espaço Entendeu? E forra esse espaço Com a madeira Vai ficar bonito Vai ficar top Melhor que pendurar Um banner lá na parede Sem dúvida nenhuma Tá ok Eu acredito que a parte decorativa A parte do espaço Já está a 90% encaminhada Eu estou partindo do pressuposto Que a gente vai conseguir 400 pessoas Eu confio em vocês Para isso Eu sei que vocês têm capacidade Para isso E eu vou estar empenhada Nisso junto com vocês O Rafa A Stephanie E a Marina Foram atrás das camisetas E também viram Os móveis Que a gente vai usar Os puffs Eles viram essas duas coisas Enquanto eu A Maitê E o Rodrigo Fomos na gráfica Vimos os flyers Os banners O material Que a gente vai usar Visual A Karina e o Álvaro Vão até a gráfica Conferir o material Que está sendo feito lá Ah, que bonitinho Não, fica legal Sai para mais palmas Vá de pôr e tira Esse convite no instante Ah, muito bonitinho Adorei Bem legal O Lucas, a Ana e a Rebeca Devem sair também por volta No final da manhã Para ver em relação A decoração Fechar tudo E já ir levando Esse material Para a universidade Eu vou precisar Só depois pegar com você A nota E a gente fazia O contrato Eu vou levando Agora é só fechar As últimas pendências E começar o evento à tarde Não tem notebook Então eu já vou conectando Viu usar Porque eles não conseguiram O notebook Desiste o STI A gente conseguiu O notebook Para hoje à tarde A gente está buscando Locação de notebook Para o pessoal Se cadastrar E poder ir Ao evento da Palme Steff, está muito junto Está muito junto Junto de que Mas deixa mais para cá Agora a gente tem espaço Para trabalhar Já montamos a nossa estrutura O que está faltando São os banners E os flyers Mas não tem jeito Se as coisas demoram mesmo Nós já estamos fazendo um stand Jovem, clean, moderno Com notebook Com TV de plasma Vai valer a pena A gente se preparou Fez um texto legal Para falar sobre o Palme Primeiro fala isso Então É de graça o evento Vai rolar um coquetel Com o DJ E o show do Toringa Rio Tem que falar do show Não tem que falar do show Isso sem dúvida Tem que falar do show sempre Mas tem que reforçar muito Nos benefícios do celular Porque senão a gente está vendendo o show E o show é só uma recompensa Entendeu? Entendi A divulgação é do smartphone Eu sei Entendeu? O evento não consiste somente Em fechar cadastro E levar pessoas para a festa O objetivo principal É divulgar o Palme O smartphone E a festa É o fechamento Do nosso trabalho Qual é o fim de um evento amanhã? A Palme Está realizando uma festa Que é a Palme Central Parry Seria uma festa fechada Vai ter show com o Tony Garrido O evento vai ser muito legal Vai ser muito bacana Vocês têm interesse Em ir nesse evento amanhã Que é uma coisa bem exclusiva Sério mesmo É um evento fechado Eu acho que a abordagem do meu grupo Está muito boa Em geral Todo mundo está falando muito bem Falando do evento No que eu vi Para mim parece que está perfeito O nosso objetivo É divulgar o evento Da Palme Por meio de Demonstração do produto E divulgação do site É isso Mas o nosso objetivo É divulgar o evento A gente está tentando manter Uma qualidade muito alta De abordagem Inclusive as pessoas Que se inscreverem no site A gente quer que elas se inscrevam E vão A gente não quer ter inscrições Pedidas, entendeu? Pô, coquetel, DJ Vai ter um pocket show Com o Tony Garrido Vai ser super matando Você é só me Que já conhece o novo Palme Central Ele é touchscreen Tem Google Maps Tem... Entra na internet Dê o e-mail Você consegue editar arquivos Também Não sei se vocês sabem Ele tem a função Isso aqui é a característica dele Exato O Word, Excel, PowerPoint Você consegue receber o arquivo Aqui no... No... No smartphone Boa, isso É impressionante Exato E acoplado A gente está promovendo Um evento Que é Palme Central Park E vocês vão Vai ter, dentre outras coisas Show com o DJ Tony Garrido Exclusivo para alunos unirnovos Se alguém se cadastrar Vamos fazer o cadastro? Vai ter mulher bonita Vai ter mulher bonita Está a única O último agradável Com certeza Fizemos um número razoável De cadastro Com zero Apenas um torno Parece mais de 50 E aí amanhã Já começar a castigar Também o mais cedo possível E até o mais tarde possível Da noite Para pegar um número maior Do cadastro É o último dia de tarefa Agora a gente está saindo Para a Uninove já Para começar E tentar abordar O máximo de pessoas possível E aproveitar esse momento da manhã Que é um bom horário Que tem bastante gente Oi, posso falar com vocês Um minutinho? Sei que vocês devem estar com pressa Mas é o seguinte A gente está fazendo um evento Bem legal Uma festa Hoje à noite Dez horas da Palme Vai ter show Com o Tony Garrido Oi meninas Posso falar com vocês? Você é sabedora da nossa festa Da Palme Central Park Vem aqui Vai Vem aqui que vocês vão fazer a inscrição agora Tudo bem? Vocês já fizeram a inscrição lá? Já fiz Tá ótimo Ah, eu fiz Eu lembrei dela Já conheço dois smartphones da Palme Central? A gente tem Bluetooth A gente tem uma câmera de 1.3 MB Capacidade de cartão de até 4 GB Você já deve ter notado Que eu não sou nativo Então, estou me orientado aqui em São Paulo Única e exclusivamente Com o meu Google Maps Do meu Palme Central O que me deixa confiante É o espaço que eu montei Eu acho que o espaço é muito bom Ficou muito adequado A marca Ao produto que a gente está divulgando A abordagem que foi feita É isso que me deixa mais confiante Tipo, esse aqui está lindo Esse aqui não está feio A nossa intenção aqui não é vender esse produto É divulgar o evento de amanhã Que é um evento exclusivo Então, você fala assim Eu gostei do produto, achei legal Você pode fazer a inscrição aqui Pela internet E aí, você coloca o seu e-mail E você recebe no seu e-mail O ingresso para essa festa de amanhã Nosso espaço está bombando Tem muita gente se inscrevendo Dando certeza de que vai no evento A galera da medicina é o pessoal que mais se inscreve Então, é uma galera em peso que está indo para lá Mas você tem interesse em ir à festa Você tem interesse em ir à festa, de verdade Na realidade, a gente excedeu a meta Não foram 400, foram 401 E agora a nossa expectativa é de que não tenhamos Somente 401 cadastros Mas 401 pessoas presentes hoje No Dalpão Cabaré, prestigiando o evento da Palme Concluídos 400 cadastros A equipe Maxi se dirige ao WTC Antes do evento Palme Centro Party Não se sentindo Não vou atrás Não, não, não Eu não vou de novo Boa noite Já tacou? Não, amassa Eu falei que é legal Faz o cadastro aqui comigo rapidamente Quatro, cinco minutos eu faço Cada um de vocês Legal, mas infelizmente não vai dar mesmo